É um treino muito difícil, enquanto o prato que é finalizado no estilo 4 vai de boa, ou o que você mandar. Briga, 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 briga e segura. Um top especial para o Dino, é o reforço de peso que está chegando, como eu vou mostrar agora. E é bom. Fala meus queridos, liga só, temos aqui um up para o nosso treino de hoje, que não vai ser desnecessário, né? Vai ser necessário agora. Porque ele já mudou a estratégia de treino dele, vai ser um treino necessário, eu acho que eu me encaixo nisso. E o Pacho hoje aqui, vai comandar o treino com a gente. É novidade? É novidade. Olha só. O meu preferido é o abacaxi com manga, mas esse aí ficou melhor? Ficou, ficou saboroso esse aqui. Abacaxi com hortelã, novo sabor da nossa linha, então por favor. Diz que tem extrato de sangue de dinossauro do Acre. É por isso que é verde, pô. Estou falando. Boatos que o sangue do Ramon é verde também. Eu não duvido, né? Não, não, não. Só os meus antepassados, só. Bora lá. O que passa aí? O chão precisa. O chão precisa de pré para aguentar nós, né? Vai, Zé. Deixar primeiro os caras experimentarem. O Pacho já tomou duas vezes para treino hoje, só que ele está muito afim de experimentar, então sei que vai sobrar para a gente no final do treino, né? Tem a água, hein? Como até eu fico com vontade de provar, pô. Você quer provar? Ah, vou provar, pô. Está até o treinador tomando. Por que eu fumei aqui, olha, cara? Pô, bom, hein? Tá bom? Sambulhoso? Muito bom. Muito bom. Eu só não tenho água, cara. Tá bom? Agora tem. Ramon, é o melhor que eu tomei, velho. Muito bom, não é, cara? Muito bom. Então, eu tomei assim, imagina ele misturado na água, assim, igual o suco mesmo, vai ficar uma delícia. Comei com a refeição. Tem água aí, mano? Nossa, eu tomei isso agora. Ah, toma mais um pouco. Tem mais água aí? Não, mas... O cara já é vermelho, porque o colho vai ficar roxo. Tem água aí, põe água aí. Tem água aí, põe água aí. Não dá para colocar na boca quando você sabe que tem água, né, mano? Gente, a gente tá falando do novo estilo de treino aí, que o Ramon falou que agora vai ser necessário. Realmente, reduzimos bem a carga. O Pacho vai falar novamente dessa nova estratégia para vocês. Mas não deixa de ser um treino pesado. É um treino muito difícil. É um treino que você sai muito cansado mentalmente também, porque a conexão mente-múscula não tem que ser o tempo todo constante. Então, vocês vão gostar desse treino aí, a gente vai sofrer bastante. Né, Pacho? Basicamente, o que a gente fez? A gente tá buscando cada vez mais estratégia para o Zanka conseguir treinar bem, sem limitações. Sem começar com a dor no ombro, com a dor no cotovelo. E ele é muito forte. Então, fazer uma análise das cargas dele, o Rafa. Tem cargas proporcionais, cargas próximas, em alguns desses até mais. Só que é uma articulação, que eu falo, né? É um chassi de Fiat numa caminhonete, numa Dodge Ram. É um V8 num Up. Então, o que acontece? Ele consegue produzir muita força, arrastar muito peso. Só que a gente vê que sempre tava tendo incômodos. Então, o que eu fiz? A gente tirou completamente a energia elástica do movimento, transição do movimento somente. Que era aquela coisa, controle explode. Hoje é controle, empurra. Então, tem que tirar aquele momento de energia elástica. Isso já vai fazer com que as cargas caiam. Trabalhando com o mundo um pouco mais alto de repetições. Nada absurdo. Mas, ao invés de trabalhar 6x8, a gente trabalha 10x12. Intervalos diminuímos um pouco. Aqueles exercícios básicos, a gente deixava o intervalo bem grande para poder chegar em mais cargas. Tá um pouco menor. O que a gente tem visto? Acho que o principal detalhe é o físico mais cheio. Sim. Mais arredondado. E o pump no treino vem absurdo, né? Então, eu acredito que essa preparação, só o fato da gente mudar um pouquinho o estímulo, já vai trazer um pouco resultado. É isso aí. É isso aí. Eu tô gostando. Eu sempre falo assim que eu gosto de treinar com cargas pesadas. Realmente, é o que eu mais gosto de fazer. Mas, esse novo estilo de treino aí, cara, eu vendo as mudanças no físico, eu vendo os benefícios. Eu parando de sentir dores, tá fazendo eu pegar gosto. Vou dar uma queixada de leve no vador, tranquilo, e daí a gente comeu. Tô feliz com isso. O cotovelo tá melhorando? O cotovelo tá melhorando demais. Tipo, faz pouco tempo que a gente tá com esse treino, mas eu tô conseguindo ver muita melhora nessa parte articular, sabe? Ótimo. Acho que acertamos agora. Olha, a gente vai, o que tava sobrecarregando a mais ali as articulações, você vai tirar isso, a energia elástica. E assim, ó, não significa que o Zanker vai ficar agora só nesse sistema de treino. Mas, pro momento, é o que é válido. Tem que ser. Passando essa temporada, a gente pode voltar e ir ao longo das semanas mudando e tal, mas tá sendo válido agora, não tá? Tá respondendo muito bem. Com certeza, com certeza. Falou quantos quilos você já abaixou? Gente, final, se a gente colocar o final do meu off, 121 quilos em jejum. Que é duas semanas atrás, uma semana atrás? Três semanas atrás. Essa foi a primeira terceira agora, né? É. As três semanas atrás. Porque a gente iniciou o off quando o peso começou a cair. A gente iniciou o pré-conta de quando o peso começou a cair, mesmo a gente tentando subir, né? Viu que o off não tava indo mais. Então, hoje eu acordei com 116 quilos. Tudo bem que eu voltei de viagem, 115 e meio. Eu voltei de viagem, no pacho, e sempre viajo, assim meu peso cai. Então, acho que até amanhã, tudo assim, eu tô uma boa limpada. Deu, né? 5 quilos, então, é? 5 quilos, praticamente. Assim eu já perdi. 5 quilos. Tem quanto tempo? 5 quilos? 3 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Cardio e tudo? Não, tô sem cardio. Só limpado na dieta. Fala coisa. Cara, mas empurrando comida, sabe? Eu falo assim, ó, vamos começar o pré-conta de amanhã, parece que meu corpo já entende e eu perco 2 quilos, assim, ó. Só de falar, entendeu? Ser de peso é uma beleza. Sabe aquela retenção ali, já limpa, né? Que dia tu se fudeu, né? Nossa. Aquela série infinita de extensora, eu falei, mano, me matou aqui, ó. É que o Ramon hoje, ele já tem uma pegada de treino muito melhor, né? Mas quando eu conheci ele, não era assim. Era virgem aí, né? Aí, cara, a gente foi fazer o primeiro treino, treino de perna, lá em Balneário. Nossa senhora. Mas teve o primeiro que eu puxei, mas teve esse de vocês dois lá em Balneário, né? Não, mas acho que esse foi o primeiro. Não, mas lá em Balneário não fui eu que puxei. Não, mas eu tô falando que tu ficou rindo de canto. Foi o nosso primeiro. O Ramon desesperado. Nossa, o Ramon querendo fugir da extensora e empurrando ele, fica aí, mano. Não, e era pra lá de 15, 16 repetição, e eles eram na marca. Eu falei, mano, o que diabo tu tá fazendo? Salve faixas. Salve faixas. Salve faixas. Salve faixas deve ser boa vida de mim, né? Cheguei na hora certa. Deu uma beijada no peito do meu. Deu uma beijada pegada por duas semanas. Ah, tá de boa. Salve, mano. Você me deu a beijada, né? Um pouquinho. Controle. Bora. Só três, vamos lá. Um, domina. Bora. Boa. Tá fechando aqui com quantos. Ó, quantos pratos tem que finalizar, né, Fê? Acho que nos quatro vai de boa. Ou o que você mandar. Bora, domindou. Boa. Boa, Ramon. Boa. Bora, agora começa. Vem. Boa, Ramon. Vem. Três beijos. Vem, vem, vem. Domina. Controle. Bora. A última, Ramon, lá em cima. Você briga com esse peso. Vamos, final, 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 final. Boa. Boa. Ótimo. Boa, Zé. Boa, Zé. Teste bem. Controle. Controle, domina. Cadência, cadência, vem. Boa. Dominou. Deu, deu, deu. Boa demais, mano. Tem cara que tá dando tanto em tudo, né? Que bizarro, mano. Faz um glúteo. Um glúteo. Dá pra fazer aquele meme, sabe? Que você sai bem do meio do seu lado. Se aproximar, se aproximar é nudes. Se aproximar é nudes. O YouTube joga fora. O YouTube bloqueia. Sem tranco, sem tranco. Frieza. Frieza. Isso aí, isso aí. Liga. Dominou. Não solta. Vai. Leva, leva, leva. Final, 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 final. Final, final. Nossa. Peguei demais. É. Muito bem. A foda é manter a mesma, né? A cabeça ali, né? Primeiro é o último. Se manteve bem. Acho que só a penúltima que você pensou em soltar, mas você já conectou. Mas nem que é instinto já, sabe? Aham. O negócio fica mais pesado. Você deixa vir já. Você deixa ele despeitar pra pegar aquela força. Boa. Bora. Bora, já vem. Finaliza, finaliza. Finaliza, tem dor. Vai até o fim. Vai, briga, 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 domina. É a última. Vai até o final. Bora. Briga, 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 briga e segura. Aí. Boa. Está até embaixo. Olha, essa aqui vai ter uma surpresinha. A hora que o Ramon começar a fazer esse filme, a expressão do Zankado. Ele já, tipo, deu ruim. Ah, vem, né? Vai inventar, né? Vai inventar, né? Já sei, já. Falei pra usar o cupom baixo. Não, não, não. Já tá ligeiro. Sim. Só mais um. Finaliza, finaliza. Tá aí. Um. Fica aí. Dez. Vai começar. Sete. Seis. Cinco. Isso é ruim demais. Três. Dois. Mínimo quatro, hein? Vamos lá. Terminou. Boa. Vai em cima, irmão. Finaliza. Uma só. Lá em cima, vai. Briga. Solta. Boa. Vou tirar dois, hein? Dez. Nove. Mandei com força, né? Sete. Seis. Bora. Top 1, pô. Vamos? É meu. Bora, teu. Controle. Vem. Bora, briga, briga, Ramon. Briga, briga. Excelente. Eu esqueci disso. Nem lembraram mais disso. É ruim, né? Eu falei pro Guara. A hora que o Ramon fizesse, já filma a cara do Zank. Ele vai ficar puto. Vou fingir na oito. Tá fácil. Sempre apanhou assim. O cara que vai competir com você pode não estar fingindo. Viu como é que vai na psicológica? Não é? Não é? É isso. Aperta, aperta. Uma só. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Boa, boa, boa. Dez. Nove. Um, dois, quatro. Vou. Lá em cima. Bora, Zank. Lá em cima, lá em cima. Boa, boa, boa. Vem cima. Vamos. Vamos lá. Controle. É teu, hein? É teu, Zank. É teu, é fácil, vai. Bora. Aí em cima. Última. Finaliza, finaliza. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aí. Ah, que recetiva. Ótimo. Aperta o peito. Segura negativo. Vem. Boa. Beleza. Última, última. Final, final. Vai. Aí. Pode soltar. Descansa. Olha ali, ó. De repente. Controle, controle. Bora. Um. Repete. Dois. Mais um. Vamos. Segura. Mais um. Vai. Boa. Segura. Dois. Certo. Última. Vai. Briga, 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 briga. Aí. O tempo vem no corpo inteiro. Faz um. Não é? Oi. Uma semana, se quiser, tá no palco. Finalizamos? Treino finalizado. Bom treino de peito. Foi bem bom. Pode ver, são cargos um pouco menores do que o meu Maituzan, que trabalhava. Mas, olha lá, ó. Motivação, peito, ombro. Então, é isso aí. Ele tá tendo um bom resultado com esse treino. Com esses ajustes. Como ele falou, o cotovelo, que ele tava com os incômodos, zerou. E é isso que a gente precisa. Orgulho, né? Em fazer parte do treino desses monstros aí. Dois atletas do nível mais alto. E agora a gente vai revelar uma surpresa. Que o Ramon tá recebendo aí um forte aliado, né? Tem um top especial aí pro Dino, né? O reforço de peso que tá chegando. Vamos mostrar agora. Com reforço? Com reforço? Vamos. Olha só. Então, galera. Depois desse treino, aço que a gente acabou de fazer aí. A gente acabou de finalizar ali o treino de peito. Eu, o Zan e o Pacho. Trouxe eles aqui pra conhecer a nossa linha aqui de suplementação da Max Titani. Do Dino Ceres aqui, tá bom? Eu escolhi esse sabor de caputina aqui, esse whey. Também tem de caramelo maquiato. Tá bom? Mas esse daqui eu escolhi. Vamos fazer um shake? Sim, eu escolhi pra eles aqui. Top. Pra eles experimentarem esse sabor aqui que eu, particularmente, achei muito bom. Espero que vocês curtam também. E eles vêm creatina agora também? Creatina, sim. Toma creatina após também? Se deixar eu tomo toda hora. Existia o selo Criapur e agora existe o selo Rabondino, né? Olha sim, gente. Olha só. Vou colocar quatro scoops, né? Dois glutamões. Cinco, então. Fica mais gostoso se usar o cupom Zan, quer saber? Claro, o cupom Zan fica melhor. Nossos amigos lá do Rio Grande do Sul estão passando por uma catástrofe agora. Então a gente aqui pra ajudar, a gente tá fazendo aqui a nossa parte e divulgando aqui o nosso tranco. E a gente vai divulgar o cupom de ajuda. Qual é o cupom Zan? Max Ajuda, gente. Toda compra que você fizer no site da Max, use esse cupom, esse cupom de desconto. Isso vai estar sendo direcionado pro pessoal do Rio Grande do Sul pra gente realmente poder ajudar, né? Quantas pessoas que foram prejudicadas com essa catástrofe que tá acontecendo lá. Com todo o lucro dessas vendas, vai lá pro Rio Grande do Sul. Vai ser direcionado pra lá. Quando você tá precisando renovar seu estoque de whey, pré-treino, creatina, utiliza o cupom Max Ajuda que você vai estar tomando seu suplemento e ajudando nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Por favor, vamos cooperar, vamos ajudar. E tá aqui, gente. Shake com creatina, com caputino. Vai lá. Experimentem. Muito bom. Parece que a turma é caputinho mesmo. É, vai. Muito top. Vai, Zan, quer dar uma nota pra nós aí. Hum. Hum. Porra, muito bom. Bom, né? Muito, muito. Diferente, gente. Muito gostoso. É? Bom. Bom demais, hein? Imagina pra fazer receita também, cara. Nossa. É, uma delícia. Nossa. Então, super aprovado, galera? Super aprovado. Parabéns. Novos produtos da linha aí, Dino Series. Já disponível no site, tá bom? Então, galera, por favor, não esqueça o cupom MAXAJUDA, tá bom? Pra ajudar nossos irmãos que estão lá precisando. E garante seus produtos da marca Titânio. Segue a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. E tamo junto, família. Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado.